Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like aqui embaixo, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito. E galera, já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, aparecendo basicamente aqui mano, cê tá maluco. Galerinha, hoje a gente tá aqui pra falar de um jogo exclusivo de Playstation, que vai sair inclusive pra Playstation 4 e Playstation 5 dia 18 de fevereiro. Mano, já mataram a charada né? Tô falando dele, que é o Horizon Forbidden West, mano, a continuação direta do Horizon Zero Dawn. Galerinha do céu, vamos mostrar aqui pra vocês, mas tá simplesmente sensacional. Mais uma palavrinha mano, este vídeo está sendo patrocinado aqui no canal, Jebzinho mano, cê tá maluco, pela Multissom mano. É uma loja no sul gigantesca mano, e vende para todo o Brasil online. Galerinha, e pra melhorar mano, além de ser uma das maiores lojas aqui do sul do país, e ter uma grande loja varejista, a Multissom é uma loja oficial da Sony galera. Então vocês vão encontrar tudo, pra não dizer tudo, da Playstation mano, e da Sony. Principalmente galera, Playstation 5, isso mesmo, tá acontecendo uma pré-venda, mas tem poucas unidades. Inclusive o link vai tá na descrição, mas corre, como eu falei, são poucas unidades. Mas a Multissom tem, meu Deus, por quê? Porque é uma loja oficial da Sony. Cê tá maluco mano, mil pontos para a Multissom. Mas a gente veio aqui pra falar principalmente de Horizon Forbidden West. E a partir do dia 4, agora de fevereiro, provavelmente a data que eu esteja gravando esta delícia de vídeo, até o dia 7, a Multissom vai tá vendendo com preço especial mano. É a pré-venda, então o link também vai tá na descrição, aproveita, corre pra comprar essa delícia com preço especial. Porque como vocês sabem, Multissom é a loja oficial da Sony. Enfim galera, sem mais enrolação, vamos mostrar um pouco das mecânicas e falar um pouco desse jogo aqui. Então bora pra tela de ré. Galera, vou mostrar aqui pra vocês, a gente vai reagir junto mano, cê tá maluco. É Horizon Forbidden West, lembrando que sai dia 18, mas já começou a pré-venda na Multissom do dia 4 ao dia 7 com preço bem bacana e especial. Link na descrição, beleza? Bora lá. Olha isso mano, exclusivasso, Playstation 4 e Playstation 5. Mano, essa pra quem não sabe é a Loi né, é a protagonista do Horizon né, dessa série de jogos da Horizon. E mano, principalmente o jogo é em português, dubladinho mano. Sony, que delícia mano, vamos lá. As pessoas estão sofrendo e vão morrer de fome. As máquinas que deviam nos ajudar estão fora de controle. Preciso dar um jeito de consertar isso. Caraca galera, que lindo mano. O West Proibido, sacaram? Mano, que lindo esse jogo galera. Olha essa neve caindo mano. Olha esses monstros mano, como eu falei. Caraca moleque. Seja qual for o segredo dele. Cara peterodapo que você roubou moleque. Caraca moleque, tem uma cobra gigante mano. Horizon Forbidden West. Vamos encontrar as respostas. Mas cuidado. Não somos os únicos nessa busca. Meu Deus moleque. Gente, eu vou falar pra vocês um pouco agora. Sobre a premissa do Forbidden West. Simplesmente galera. É a continuação direta de Horizon Zero Dawn né. Se eu não me engano eles passam alguns meses depois. E ela quer saber o que causa aquela tempestade. E ela vai pro West. O West Proibido né. Então a premissa é descobrir o que causa aquelas tempestades lá. E eles vão encontrar outras coisas mano. Outras pessoas interessadas também. Como vocês viram agora. Eles controlam as máquinas que são os robôs. Meu Deus do céu mano. O jogo tá insano. Os gráficos então. De Playstation 5, de Playstation 4. Mano, o negócio tá assim ó. Fino do fino moleque. Eu nunca vi um jogo com gráfico tão bonito. A textura. Mano, a água gente. A água. Meu Deus do céu. Vocês viram aquela água. Que negócio de outro mundo mano. Enfim galera. O primeiro jogo já foi aclamado. E é um exclusivo de Playstation. O segundo também né. Que é o Forbidden West. É sensacional. Vai por mim. Então garante na multissom. Lembrando que a pré-venda começou do dia 4 agora. Até o dia 7. Que é segunda-feira mano. Aproveita esse final de semana. Já garante o teu. Pelo link na descrição. Porque mano. Né. O preço tá especial. Lembrando que o jogo estreia oficialmente dia 18 de fevereiro. Então mano. Corre. Já garante o teu. Daí você me fala. Rafa. Mas eu não tenho Playstation 4. Nem Playstation 5. Como é que nós faz? Mas galera. É muito simples. Como eu falei no começo desse vídeo. A multissom. É uma loja oficial da Sony. Então. Ela tá com uma pré-venda especial. Com pouquíssimas unidades. Do Playstation 5. E tem Playstation 4 também mano. E muitos outros jogos. Enfim. Confere aqui. Que vocês não vão se arrepender. Então gente. Muito obrigado. Valeu. Falou. E bora conferir. O link na descrição. Né mano. Porque eu vou garantir o meu. Né. Não sei vocês. Pelo amor de Deus. Eu vou até comprar aqui. Deixa eu entender. E já pegando aqui. E já pegando aqui. E já pegando lá.